Muito bem pessoal, mais uma videoaula aqui pra vocês. Nesta aula eu vou dar uma dica muito especial pra vocês. Tem mais ou menos aí uns 15, 20 dias que eu postei lá no meu perfil do Facebook e na página da comunidade web uma caneca giratória com a minha arte. E aí as pessoas gostaram, queriam saber como é que fazia e aí eu citei apenas o link de onde eu fiz esse mockupper. Ok? Giratório lá com a caneca. Certo? E aí algumas pessoas tinham dificuldade em utilizar essa ferramenta até porque ela estava com alguns problemas também. E aí eu acabei entrando em contato lá com o desenvolvedor descobri que ele é um indiano gente boa pra caramba e o seu nome eu vou tentar soletrar aqui Susrut Misha gente boa pra caramba. E aí nessas conversas, né, em inglês não manjo muito inglês mas eu fui lá no Google Translate escrevia lá em português, traduzia e a gente ia se entendendo. E aí eu dei algumas dicas pra ele. Eu falei, viu, já que você está desenvolvendo e está só o mockupper lá da caneca você pode colocar outros fotoprodutos e aí eu citei almofada, squeeze citei até prato caneca de chope jateada né e camiseta e aí ele atendeu o pedido colocou squeeze a camiseta e colocou um copo até expliquei pra ele que aquele copo não teria necessidade para sublimação pra fazer um mockupper não sei se ele vai tirar se ele tem ideia de outro funcionamento pra isso mas ele acabou atendendo o meu pedido colocou já a camiseta que é bastante utilizado e o squeeze tá certo? Então quando eu divulguei isso lá na minha página tinha apenas da caneca certo? Muito bem então agora eu vou mostrar aqui pra vocês como é que faz na prática mas primeiro solta a vinheta aí meu filho bom agora eu vou mostrar aqui na prática pra vocês como é que faz acompanha aqui com o titio primeiramente você tem que entrar aqui ó 3dmockupper.com não digite www.3dmockupper.com que não vai dar certo você vai até entrar no site só que vai dar alguns probleminhas ok? o Suzutmrisha que acabou indicando pra que eu entrasse direto ó 3dmockupper.com ok? então essa aqui é a página principal e aqui embaixo você tem outras opções de fotoprodutos foi esse aqui que eu falei pra ele que não tinha necessidade certo? e aí eu vou fazer aqui primeiro o modelo da caneca o que você tem que fazer? está em inglês obviamente nós temos aqui as opções ao lado direito das cores ok? aqui você pode mexer a rotação da caneca olha que legal tá? aqui você escolhe as cores internas ok? até mesmo a preta ó eu vou deixar o branco que é o tradicional ok? aqui ó ao lado esquerdo você pode escolher o fundo você clica aqui e escolhe o fundo ó e aí você clicando nesse mais você pode escolher tranquilamente né? o seu background muito legal isso fala a verdade e gratuito hein? pelo menos por enquanto né? muito bem então vamos continuar aqui só de saber que dá pra gente colocar isso aqui porque antes não dava dei a sugestão pra ele também então você pode clicar aqui ó e escolher uma imagem de fundo claro que eu não vou utilizar esses aqui né? mas você escolhe um background muito legal pra colocar aí ok? então eu vou deixar esse aqui padronizado mesmo deixar a caneca branca ok? e vou pegar aqui ó a minha arte então eu vou aqui em Browse Image vou pegar essa aqui ó Kombi e vou abrir ele vai carregar aqui olha aí já está carregado ó aí você dá um play clica aqui em play você vai ver como é que vai ficar a sua arte olha só até coloquei aqui o logo da comunidade web muito legal né? pra você mostrar isso para os seus clientes fala a verdade aí você mexe aqui na rotação ó olha que legal ok? aí você pode mudar aqui a cor interna ó muito legal fala a verdade o cara ter desenvolvido isso foi uma sacada genial certo? então vamos continuar aqui comigo então essa aqui é da caneca eu vou fazer uma outra tá? depois eu falo como é que você finaliza isso aqui é importante que você faça a arte lá no Corel Draw no tamanho correto por exemplo 21 por 9,5 né? que ele vai se ajustar ali corretamente no molde da caneca beleza? então acompanha aqui comigo eu vou fazer o seguinte eu vou pressionar F5 novamente só pra sair aqui pra zerar pressiona F5 e aí eu vou pra camiseta aqui ó vou selecionar o mockupper da camiseta aqui você pode escolher as cores também tá? vou colocar aqui branca vou lá em Browse Image eu já deixei aqui algumas coisas prontas eu vou cancelar e vou abrir aqui o meu Corel Draw pra que você possa entender quando você faz a arte por exemplo essa aqui ó ela não é uma arte chapada o que é uma arte chapada? é uma arte assim quadradona então você pega ela por inteiro né? então se você tiver uma arte chapada não precisa se preocupar você só exporta né? se de repente a arte estiver no Corel Draw você vai lá no menu arquivo exportar ok? e coloca lá em JPG ou PNG se você estiver trabalhando com uma arte que nem eu vou te mostrar aqui que não é um quadradão né? não tá chapado aí você tem que exportar em PNG porque se você não exportar em PNG vai ficar aquela borda branca e aí não vai ficar legal na hora que você for fazer o seu trabalho aqui nesse sistema tá certo? vou mostrar aqui pra você entender vem aqui com o titio vou pegar essa arte aqui ó tá? ela não é chapada então vou fazer como as pessoas fariam errado arquivo, exportar e vou colocar aqui ó errado e vou colocar aqui como por exemplo JPG certo? exporta coloca aqui RGB alto, qualidade e clica em OK tá vendo que fica esse chapado branco aqui ó não é isso que me interessa vou lá para o 3D mockup vou em Browse Image e vou pegar aqui ó o errado e vou abrir a princípio aqui na camiseta branca até que fica legal só que não sei se vocês conseguem perceber tá? não sei se vocês conseguem perceber se você quiser aqui ó você pode ir rotacionando por aqui também tá? ele fica uns detalhezinhos aqui e aí eu vou colocar aqui uma camiseta branca ó uma camiseta azul uma amarelinha não fica legal porque fica o branco tá? vou pressionar F5 sempre pressione F5 para voltar do zero aqui a sua página que é melhor tá? aí eu venho aqui na camiseta novamente e vou lá em Browse e vou pegar aqui ó a camisa correta que está com fundo transparente eu vou abrir e aí fica certinho aqui ó na branca não dá nem para aparentar muito né? na branca aqui ó tá vendo? mas ó no vermelho como é que fica a diferença ó no azul não fica aquele chapadão ó ok? então é isso que você tem que fazer para que fique corretamente beleza? tá conseguindo entender aí? muito bem agora eu vou pegar aqui uma arte chapadona tá certo? vamos lá vem aqui com o titio vou pressionar F5 novamente e vou pegar aqui a camiseta vou em Browse Image e vou pegar essa imagem aqui ó chapada ó independente da cor que você colocar ela vai ficar legal porque ela é uma imagem fechada assim toda quadradona tá vendo? então não tem problema ok? isso não tem problema ótimo entendi querido maravilhoso professor agora eu vou fazer o squeeze então eu vou selecionar aqui o squeeze vai carregar aqui ó por isso que eu falo para vocês que é sempre interessante você pressionar F5 tá? ele zero aqui e carrega a página do zero vou pegar aqui o squeeze ó já carregou e aí eu vou em Browse Image vou pegar essa imagem aqui mesmo tá? vou pegar essa aqui ó ó olha como é que fica bonito também certo? você pode mexer aqui também ó como você achar melhor ok? e aí voltando lá para a camiseta tem uma dica aqui legal para vocês de repente você está fazendo aí o seu mockup com movimento e aí você percebe que a pessoa acabou copiando então você coloca a sua logomarca para dificultar um pouco vem aqui com o titio vou lá na camiseta e vou vir aqui em Browse Image e vou pegar esse aqui ó camiseta com a logomarca então ó já fica a minha logomarca aqui embaixo é só para dificultar para a pessoa não ficar copiando ok? a sua ideia então independente aqui da cor ó vai mudando né? certo? captou a ideia? então é só você colocar a sua logomarca lá na sua arte aí você exporta como PNG com fundo transparente Alex mas eu não sei fazer isso tá bom cara eu te mostro chega aí bom o que você tem que fazer? você pega aqui a sua logomarca posiciona em cima da sua arte só para dificultar aqui explica para o seu cliente que é só uma visualização de como vai ficar o produto que não vai aparecer a sua arte é claro né? a não ser que você esqueça né meu filho? me ajuda aí também né? chega aí então depois de pronto aqui você vai no menu arquivo exportar ok? e deixa como PNG se por acaso estiver como JPG ou qualquer outra extensão aqui ó vamos imaginar que esteja assim você não coloca senão vai ficar com aquele fundo branco né? e não vai ficar legal então vou colocar aqui só exemplo e aqui em tipo você coloca PNG clica em exportar vai abrir essa janela aqui e já vai mostrar para vocês com fundo transparente quando fica com esses quadradinhos aqui ó significa que está realmente certo e com fundo transparente então se não aparecer aqueles quadradinhos ali é porque não está com fundo transparente de repente você colocou em JPG ou TIFF então você tem que verificar e colocar como PNG beleza? chega aí com o titio aqui em modo de cor você coloca cor RGB e marca aqui transparência e clica em OK vamos lá selecionar a camiseta vou deixar esse fundo vou deixar esse fundo mesmo Browse Image vou selecionar aqui o exemplo que a gente fez e vou abrir já está certinho aqui posso até mexer aqui ó vou deixar com a cor por exemplo amarelinha ok? e aí o que você vai fazer? a gente precisa chama-se renderizar ou seja você vai fechar esse mockupper tá? então chega aí com o titio você clica aqui em Capture e você tem a opção de GIF e JPG JPG ele vai girar uma imagem tá? vou clicar aqui ele vai salvar uma imagem aqui embaixo ó se eu clicar ele criou aqui o seu mockupper né? bem legalzinho colocou a propaganda deles aqui e com o fundo que você escolheu vou fechar agora você clicando em Capture e colocando GIF aí sim vai gerar animação ele vai fazer aqui a renderização ó tá renderizando dependendo da sua conexão pode demorar um pouco ok? então dependendo da sua conexão tem que ter um pouco de paciência que demora um pouquinho a renderização certo? chega aí com o titio ó aqui o meu já terminou só de conversar aqui com vocês certo? você tem duas opções Share que é em inglês compartilhar e Download então vou clicar aqui em Download você criou aqui ó ele em GIF então se eu abrir aqui no programa ele vai girar aqui que eu estou utilizando o IrfanView é muito rápido mas não vai ficar assim na internet tá? você não vai utilizar essa opção de Download você vem aqui em Share por que você não vai utilizar essa opção de Download? porque eu conversei lá com com o indiano Surutam Mishra e eu expliquei viu? se eu fizer o Download e colocar lá fizer o Upload lá no Facebook vai rodar? não vai rodar porque o Facebook não sei o que acontece que ele sei lá eu acho que ele converte para JPG pelo menos é o que eu percebi aqui tá? então ele não vai rodar lá mesmo que você faça o Download se você conseguir beleza mas eu não consegui aqui então o que você tem que fazer? clicar no botão Share né? que é compartilhar e aí você compartilha lá no seu perfil ou em qualquer grupo ou até para algum colega se você quiser tá certo? então chega aí comigo bom, agora é só você clicar no botão Share vai abrir essa janela aqui provavelmente se você não estiver logado no Facebook vai pedir para você colocar o login e senha se você já estiver conectado vai aparecer assim como exatamente aqui na minha tela tá certo? e aí você tem a opção aqui de compartilhar na sua linha do tempo e colocar uma mensagem você pode compartilhar na página do seu cliente ou de um amigo pode compartilhar nas redes sociais aí em grupos fechados e compartilhar direto na sua página se você tiver uma página aí da sua empresa então eu vou colocar aqui vou colocar na página da Comunidade Web ok? e aí eu vou colocar aqui agora tem a opção de fazer o mockup na camiseta e no squeeze vou copiar isso aqui vou publicar no Facebook aí você não fecha você vai em Share compartilhar novamente Share é compartilhar e vai colocar lá na sua página pessoal vou colocar aqui na minha própria linha do tempo vou copiar aquele texto para ajudar para que não tenha que digitar novamente vou publicar aqui no Facebook muito bem está carregando aqui vou lá na minha página pessoal vou carregar aqui e aí ó já está aqui certinho vou lá na página da Comunidade Web muito bem já está aqui na página da Comunidade Web também vou voltar lá para a página do 3D mockup vou clicar em Share que é compartilhar e aí eu vou fazer o seguinte eu vou colocar aqui diretamente na página do meu cliente vou simular compartilhar na página na linha de tempo de um amigo na realidade vou colocar aqui na página de um amigo vou colocar que é a minha mãe como se fosse ela minha cliente vou colocar assim segue o modelo de como ficará sua camiseta e aí é importante você colocar a frase que eu vou citar aqui para vocês em todos os seus projetos porque quando a pessoa visualiza no monitor é uma coisa na sublimação no resultado final fica um pouco diferente então em todos os produtos que você colocar fizer um mockup ou mesmo que você tivesse fotografado você tem que colocar foto meramente ilustrativa sempre coloque isso aí cara vá por mim então chega aí com o titio foto meramente ilustrativa e vou publicar no Facebook vai lá no perfil da minha mãe vou lá vou voltar aqui para a página pessoal e vou digitar aqui ó Miriam ok vamos ver como é que vai ficar lá tá aqui ó segue o modelo de como ficará na sua camiseta foto meramente ilustrativa depois eu tenho que falar para ela pagar certo muito bem então deixa eu voltar para cá é isso aqui que você tem que aprender pessoal você vai fazer o seu mockup facilmente não precisa ter muito conhecimento você pode trocar o fundo pode clicar lá no maisinho para selecionar o seu background além daqueles que ele coloca padronizado você pode escolher também a cor da caneca pode escolher a cor da camiseta mas o squeeze ele é padronizado digamos assim um prateado ok e aí eu dei como sugestão almofada prato e outros fotoprodutos gostou dessa videola clique em curtir se você não está inscrito em nosso canal inscreva-se em nosso canal tranquilamente aqui no canal do youtube não paga nada e aí é interessante você compartilhar nas redes sociais para que as pessoas possam aprender também beleza até a próxima